Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Decoração de Natal Teremos uma super decoração natalina para celebrar este momento A árvore de Natal vai ganhar um novo visual E a neve vai estar presente em todo lugar nova ilha de Natal Uma nova ilha surgiu no céu repleta de novidades e coisas super legais Agora se arrisca algum palpite de quais novidades serão essas? Novas formas de explorar o universo BKXD! Com frutas novidades, não poderíamos deixar de trazer uma nova forma de explorá-las! Teremos um novo trenó super bonito voando entre as ilhas! E será disponível pegar uma carona toda vez que ele pousar! Para os amantes dos esportes radicais no gelo, teremos pranchas e snowboard! Que deixem um rastro irado por onde passam! Novos pets! Algo que não pode faltar nessa atualização são nossos amiguinhos fofinhos! Por isso, teremos três novos pets vendíveis! Mas só vamos revelar dois pra vocês e deixar um em segredo! Segredo? Eu adoro segredos! Quero ver se você consegue adivinhar que pet é esse! Uma dica! Algumas lendas dizem que ele é guardião de grandes tesouros! Muito ouro, enxala! E gosta muito de ouro! E os pets são... Quais? Pet Raposa de Gelo! O que diz o f***? Pet Pachorro de Neve! Pet? Aí você vai ter que adivinhar... Novas loot boxes! São caixas de sapes! Teremos duas novas loot boxes de arrasar! Os visuais são bem legais e vão deixar você ainda mais estiloso para o clima gelado do universo PKXD! Eu adoro roupas novas! Conheçam! O robô frasso! O robô frasso! O robô frasso surgiu! Não temos muitas informações a respeito, mas... Oh meu Deus! Ele se superaquece com muita facilidade! Espero que com esse frassozinho, tudo pique bem! Que tal! Por hoje é só! Gostou desse formato de super spoiler? Eu adoro isso! Está empolgado? Estou empolgado para contar essas novidades para todos? Eu não vou falar pra gente não! Estamos ansiosos para ver o que vão produzir com esse conteúdo! Pode deixar! Gostaríamos de reforçar que teremos muitas outras novidades sobre a atualização dos próximos dias! Então... Fique ligado para não perder nada! Pode deixar! Eu fico ligadinho! Ai, Bobzila! Era pra fazer isso! Era pra fazer isso, Bob! Eu sou igual um poema! Do you remember? BORBZILA 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 Já falei! Eu sou igual um poema! Porque, meu Deus do céu, jovem, eu vou... O amigo, o bloco está descuando as tiquias, o chique de Bob e o vance um pôr! BORBZILA BORBZILA Olha isso! Olha! Eu tenho um placa personalizado com super vegano! Me respeita, entendeu? Eu sou uma emoção, cara! Olha isso mesmo! Vou te contar para esse cara! Vou até as perguntas do vídeo! O que que a gente faz agora, mano? Ó, a tia galática já entrou, Beca entrou, solta e entrou o papel de gênico. Papel de gênico não bate nem fim de maquiagem, sério. Não, papel de gênico. Eca, que nojo! Esse aqui é o papel de gênico. O que que ele quer, gente? É só... Ai, que complica que ele só fala inglês. Quem fala inglês? Mariane Negrelli. Ok, Mariane, eu vou falar com você em português. Para de falar inglês, por que, Lídia? Eu tenho que falar em todas as línguas. Olha, eu sou muito. Mariane, tem que ter respeito a isso aí, tem que ter respeito. Isso aí. Rafa 5 tá aqui. Gabriela 345, Tigre Galáctico, Beca Andrade, Solce, Nico Davi, quem mais? Dan Galax, tá geral chegando aqui, ó. Bento, Eric Wearlay. É o cara que vai gravar com a gente em breve. Eric Wearlay tá bonito. Vai gravar em breve com a gente. Vai gravar em breve com a gente. Você é maluco, é? Isso aí, o Eric Wearlay tá precisando de tu, Eric Wearlay. Vambora. Pronto. Pode suar a vontade agora que eu tô sussa. O que que você fez, bora? Vambora, vem. Vambora, vem. Vambora, vem. Vambora, vem. Vambora, vem. Meu Deus, tu nem abri o mundo ainda. Vambora. 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 Então... Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final! Amamos muito vocês e eu amo muito mais! Não, eu que mais. Lembrando vocês, hein, galera, ó. 50k no YouTube, 20k no Instagram. Eu quero ver uma foto pra vocês de amarelo. Começa a marcar as fotos, gente, lá com a cor da semana. Galera, amo muito vocês, é nóis. Ninguém vai te ouvir, que eu vou trazer um microfone pra cá. Eu amo mais. Sai, perturbação. Sai, eu amo mais. Sai, eu amo mais. Sai, o quê? Perturbação. Eu amo muito. Eu amo muito. Perturba meus vídeos. 18 horas e 16 minutos. Só tô aqui, ó. Eu no meio. Com duas pessoas, com duas meninas a cada lado. É o novo é o tchan. Alá, 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 anúncia. Tchau, aí. Alá, alá, anúncia. É a boneca, vai de certo. Cadê Prisó? Cadê Poreonça? Você chama Poreonça também, Bob? Eu vou morrer aqui. Uma loura clara e uma loura loura. Uma loura platinada e uma loura... Então, dançando o tchan, Bob. O Bob virou o jacarezão. Tô mais pra propodílio obeso. Vambora. Ai, meu Deus do céu. Eu vou desafiar você que tá assistindo essa live agora. Afiar você. Depois que a live fechar, você vinha aqui colocar nos comentários. Eu tô ligado pra parar de falar. Você já abriu o mundo, Bob? Já tamo viajando aqui. Cadê, Bob? Você já tá viajando. Abre o mundo agora pra todo mundo entrar, Bob. É lindo vendo o pessoal entrar ali por cima. Abre pra você ver. É só você abrir e vai. É muito lindo. Olha, estamos aqui viajando. Gente, tem morcego? Gente, o Danny Plays veio... Caramba! Bob, olha isso. Não tô acreditando. É sério isso, gente? Se você for com uma armadura... Que massa! Mas peraí, peraí. Ah, eu queria ir com arco-íris. Não tem como ir com arco-íris, não. Eu queria fazer um bolo de arco-íris. Eu quero fazer a magia. Tô fazendo a magia ali. Tô espalhando a magia do Natal. Montando as tendas, ó. Subindo, ó. Caraca, maneiro. Caraca, muito maneiro. O que eu achei que é? Geral aqui. Ó, tá todo mundo aqui. Ai, que lindo. Olha o pessoal. Junque. Ivana FX. Kimbelly FX. Eloá. DC10 XD. Era pra tirar uma foto comigo, bolo. Pois é, Luiz. Ai, é PKXD. Fala demais, já era. Vamos dar mais uma volta, Bob. A gente vai dar mais uma volta. Tchau, hein. Olha aí. Que massa, família. Olha aí, tá saindo muito morcego, gente. Que massa isso aqui. Deni Playz vem com a sua almofada arco-íris também. Graçada que eu tô vendo uma criança com o Cinto nesse trenó. Gente, olha que lindo. Caraca, gente. Também tá legal aqui desse lado, Bob. Não dá nem vontade de ir embora. Ai, vamos fazer só uma... Lá no Freeze Infant, de acabar, vai. Só uma rodada, vai. Uma rodada. Uma rodada. Quem que é, gente? Só uma despedida. A gente vai se despedir só no trenó mesmo. Não, é. Caraca, quem que é o Freeze Infant? Caraca. Ah, Bob. Ô, Luísa. Tá vendo? A Luísa escolheu ir pro time do Bob? É isso, Luísa. Fechamento. Mas ela tá reclamando que você não tirou foto com ela. Por quê? Por quê? Fica querendo bater palminha. Que isso? Ela acaba chupendo de bitbite. Bateu. Ah, não bateu. Ah, a Deni Playz me deu uma dica aqui. Falou pra botar uma bota de arco-íris. Funciona não. Não funciona? Vamos ver. Botei. Vamos ver. Vou subir de novo do trenó. Vamos nós. Quem dessa, cara? Ah, funcionou. Ai, que lindo, Bob. Olha. Valeu, Deni Playz. Ficou lindo. Que lindo. Olha todo mundo com bota de arco-íris, Bob. Que máximo. Meu Deus, família. Olha que lindo. A gente tá deixando o universo BKGD todo o FG. Baneiro. Olha que lindo, Bob. Faz aí também do teu lado. Caraca, que lindo. Caraca, isso é muito lindo. Isso é muito legal. Gente, olha. Isso sim é o trenó FG. Ah, só mais uma, Bob. Só mais uma voltinha. Olha. Caraca, tá muito legal isso, gente. Faz a magia. Vim com a minha varinha aqui. Ah, eu acho que tinha que ter mais espaço. Tinha que ter... Imagina quando tiver uma montanha russa no BKGD. Só mais uma vez, Bob. Só mais uma. É a última vez. E você, depois que ela fechar, volta aqui nos comentários. A gente manda coraçãozinho, responde todo mundo. E um de vocês vai ser fixado logo nos comentários. E pode ser escolhido para participar do vídeo MMFG que vai lá no domingo. Hoje é feita. Então depois já... Ah, hein, quer participar. É só deixar ela comer... Tá sacudindo minha cabeça. Será que eu tô fulgando com a família PX, Bob? Olha isso. Morrendo os acuíris e tudo mais. Todo mundo botando vários sapatinhos. Ai, que lindo, gente. Vem, vem, vem. Caraca, tá muito lindo, pessoal. Olha isso. Vem, vem, vem. Imagem mágica. Eu vou até dar um print aqui porque está muito mágico. Olha. Ai, 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 ai. O que que houve, Bob? Eu queria dar um print só, Bob. Tá bom, Bob. Tá bom. Então, amigos. A gente vai terminar hoje diferente aqui no trenó. Infinito com vocês. Não é, Bob? Olha, eu vou botar o áudio aqui, ó, pra você falar aí também. Posso começar, Bob? Posso começar, Bob? Olha, eu tô aqui com o pessoal. Pessoal, tá entrando o trenó. Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Vamos muito, vocês. Que lindo, cara! Eu vou continuar trabalhando. Olha a mensagem, hein? Olha a mensagem, hein? E o Bob? E o Bob? E o Bob? E o Bob? E o Bob?